Quem passar pelo sertão Vai ouvir alguém falar No herói desta canção Que eu venho aqui cantar Se é pro bem vai encontrar Com Jerônimo o protetor Se é pro mal vai enfrentar O Jerônimo o lutador Filho de Maria homem nasceu Terro bravo foi seu berço natal Entre tiros e tocaias cresceu Hoje luta pelo bem contra o mal Galopando está em todo lugar Pelos pobres a lutar sem temer Com moleques assim pra ajudar Ele faz qualquer valente tremer Quem passar pelo sertão Vai ouvir alguém falar No herói desta canção Que eu venho aqui cantar Se é pro bem vai encontrar Com Jerônimo o protetor Se é pro mal vai enfrentar O Jerônimo o lutador Filho de Maria homem nasceu Serro bravo foi seu berço natal Entre tiros e tocaias Entre tiros e tocaias cresceu Hoje luta pelo bem contra o mal Galopando está Galopando está em todo lugar Pelos pobres a lutar sem temer Com moleques assim pra ajudar Ele faz qualquer valente tremer Ele faz qualquer valente tremer Não conhecia Ali faz palco